Fiquei sabendo que andou dizendo por aí Que eu tô bebendo só pra te esquecer Se eu beijo em outra boca é só pra te atingir Fazer o quê? Se é assim que os seus olhos querem ver Quer saber por que a minha felicidade te incomoda? Prepara o coração que agora eu vou dizer É porque o motivo do meu sorriso hoje não é você Esse é o mal de ex, acha que é inesquecível E é insubstituível, aceita que meu coração já te esqueceu Esse é o mal de ex, acha que é inesquecível Que é insubstituível, meu mundo já não gira em torno do seu Esse é o mal de ex Fiquei sabendo que andou dizendo por aí Tá falando de mim, né? Que eu tô bebendo só pra te esquecer E se eu beijo em outra boca é só pra te atingir Fazer o quê? Se é assim que os seus olhos querem ver E quer saber por que a minha felicidade te incomoda? Prepara o coração que agora eu vou dizer É porque o motivo do meu sorriso hoje não é você Esse é o mal de ex, acha que é inesquecível Que é insubstituível, aceita que meu coração já te esqueceu Esse é o mal de ex, acha que é inesquecível Que é insubstituível, meu mundo já não gira em torno do seu Esse é o mal de ex Inesquecível, insubstituível Todos pensam assim Esse é o mal de ex Pra fazer o quê? Tá Tchau 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 Tchau